Nos dias 28, 29 e 30 de agosto, aconteceu na cidade de Pineiro o curso de operador de pistola, que contou com a participação de guardas municipais de várias cidades da Baixada Maranhense, agentes penitenciários, bombeiros civis, advogados, oficial de justiça, vereadores, bancários, vigilantes e civis. O curso contou com aulas teóricas na parte da manhã no auditório da Escola Pai. As aulas foram sobre legislação, norma de segurança, montagem e desmontagem do armamento, sanamento de panes, fundamentos de tiro, entre outros assuntos pertinentes ao curso. No período da tarde, foi realizada a parte prática do curso, onde todos os alunos puderam vivenciar essa experiência e o momento para o bom manuseio desse instrumento de serviço e de proteção pessoal. Meu primeiro contato com armas, com pistola, e o treinamento foi muito válido para a minha vida pessoal, porque além da curiosidade que eu sempre tive em manusear, saber como manusear uma arma, onde a gente pôde também vivenciar algumas posições básicas, até para a própria defesa pessoal, fundamentos de tiro, e foi uma vivência muito importante dentro daquilo que é das minhas expectativas. Tudo isso com muita responsabilidade e da forma mais segura possível. Eu só tenho que agradecer ao Cardoso, pela confiança da Força e Honra, e os instrutores que vieram de longe de Colinas, e dizer que foi um curso firme, de postura, que a gente chegou a conhecer a arma, o desmontamento da arma, o conhecimento, tiro em bases, entendeu? O curso foi uma parceria da empresa Força e Honra Treinamentos, Combate Training, e o Sindicato dos Guardas Municipais do Estado do Maranhão. Aprimorar conhecimento é sempre bom, e vou levando com certeza muito conhecimento a respeito do que foi passado no curso, sem contar com a questão dos instrutores que tentaram esmiuçar o melhor para trazer um conhecimento para nós durante todo esse dia. Então isso é muito significante para todos nós, entendeu? Cabe a nós agora colocarmos em prática, sempre com aquela consciência de que precisamos sempre estar buscando mais conhecimento e aprimorando as ideias. Então só temos a agradecer, primeiramente, mais uma vez a Deus, e segundo a Força e Honra, junto com os demais que estiveram nesse trabalho de profissionalização de pessoas e profissionais. Esse curso foi de grande relevância e proporcionou um vasto conhecimento aos participantes que aproveitaram todas as etapas do treinamento. O curso foi coordenado pelo GM Cardoso da Cidade de Pineiro, que recebeu vários aplausos e elogios pelo seu empenho, organização e coragem. Foi proveitosa, graças a Deus, tudo certo. Nenhum incidente, nenhum acidente, ninguém saiu lesionado, nem os instrutores, nem a coordenação e muito menos os alunos. Então a nossa avaliação foi positiva, de antemão a gente já tem previsão até para uma possível data, mas a gente vai aguardar um pouco para fazer a divulgação de um próximo curso e também um segundo módulo para aqueles que participaram dessa primeira etapa. Então a questão do manuseio, a importância que tem de você conhecer o seu armamento para poder estar preparado, para poder se defender e poder também estar apto a estar na sua função no trabalho do exercício legal. E aí E aí